O que eu queria explicar hoje é como é que se caçam neutrinos, o que são neutrinos, como é que eu caço neutrinos? Aliás, o que vocês não sabem é que vocês todos caçam neutrinos, a toda hora. Já vamos ver como. E antes de começar a aula, eu precisava só de uns voluntários, precisava fazer duas coisas, que depois vão acontecer mais ao final. Precisava de uns voluntários para me encherem uns balões, portanto, preciso de umas pessoas que tenham... Quem posso pedir? Posso pedir aqui uns colegas? Tem que ser alguém aqui da frente... Não, mas pode ficar aí, pois vai-me passando. Pode ser? Não é preciso ser muito, é só um bocadinho. É estudos? É sim, voluntário é voluntário. Quando a pessoa diz, eu sei ser voluntário, não põe restrições, é para o que for. Porque não sabe o que é que vai acontecer a seguir. Disse que era voluntário. Espera. Alguém mais pode ser? Pode encher? Boa. Muito bem. Não é encher muito, é encher o suficiente. Depois, queria pedir a colaboração aqui de teixeirinhas, para distribuírem, um bocadinho mais, para distribuírem estes objetos, que eu agora simplesmente não vou explicar o que são, irei mais tarde e que vos peço para vocês guardarem com muito cuidado nas vossas mãos. Portanto, um para cada um e vão distribuindo. Espero que haja para todos. Tanto no meu trabalho de mestrado como de doutoramento, foi sempre dedicado a baixas temperaturas, ultra baixas temperaturas, no Centro de Física Nuclear, mas estudo de filmes finos supercondutores e as tradições de fase. Depois, surgiu uma ideia de utilizar esses filmes finos para detectores de energia e uma experiência, uma ideia que deve ser a única ideia genial que eu tive em toda a minha vida e que irei, pronto, que acabou ali. Portanto, todas as pessoas têm uma ideia genial e eu tive aquela. Pronto, genial salvo seja, não é? Digo eu, não é? Pronto, mais ou menos porque me permitiu entrar na comunidade dos neutrinos e na comunidade dos detectores de baixas temperaturas. Agora, o que eu vos queria mostrar é um bocadinho, um bocadinho de cada, de uma forma mais ou menos apressada, mas queria-vos dar uma ideia de que isto caçar neutrinos, e o que são, afinal, neutrinos, mas para caçar neutrinos, é não basta saber física nuclear. É preciso saber nuclear, mas é preciso saber muitas outras áreas. E o que eu vos quero dizer é que a multidisciplinaridade e o saber um bocadinho de cada coisa é fundamental. Mas, para isso, o que eu vos quero dizer agora, na próxima, até o final da aula, é responder estas perguntas. Neutrinos? O que é que são? São matéria, efetivamente, ou não? Como é que nós conseguimos caçá-los? E que, na verdade, vocês vão perceber muito rapidamente, é que, na verdade, precisamos de super, super detectores. E onde é que eles estão? E o que é que eles são? E o que eu queria dizer também é que a pessoa pensa ah, isto é tudo uma coisa muito recente. Ah, não é nada recente. Quem propôs, inicialmente, já lá vai, 80 anos, foi o Wolfgang Pauling e que escreveu uma coisa, um humor à físico, e dizia Dear Red Active Ladies and Gentlemen, I have done a terrible thing. I invented a particle that cannot be detected. Bem, eu parto por isso e toda a gente percebe inglês. Toda a gente percebe o que está ali escrito, não foi? Portanto, isso em 1930. Depois, entretanto, foi descoberto o Neutrão, foi atribuído um prémio Nobel até, em 1932, mas não era a partícula que estava à procura. Em 1933, o Fermi, italiano, que ainda não se tinha conseguido detectar nenhum neutrino, nem nenhuma evidência experimental, o que fez é que acabou por dizer que, já que o neutrão não se consegue, não é a partícula que o Paulo estava à procura, o que deve ser uma partícula mais pequenina. Sendo Fermi, italiano, os ouviram dizer, então deve ser, em italiano, Neutrão, diz Neutrone, e o Diminutivo, diz assim, essa é uma coisinha minúscula qualquer, que é bem difícil de detectar, vamos chamar neutrino. Daí veio o nome do neutrino. E depois, peço desculpa, não se vê bem em baixo, foi em 1956, que, de facto, foi a primeira vez, através de uma experiência arrasada em reatores, que foi detectado o neutrino. Detetado, evidência para o neutrino. Qual é a sua massa? Ou a energia? Essa é outra história. Mas, de facto, isto é a investigação de ponta. Ouvimos falar muito pouco de neutrinos, mas não é que não se trabalhe, e que não seja, do ponto de vista de investigação de ponta, um assunto que já se trabalha há muito tempo. Mas, então, o que eu queria perguntar, e que vocês aqui, sobretudo estudantes, que são mais das áreas científicas, sabem com certeza, na vossa opinião, e sim, partículas é que vocês conhecem? O que é que é que eu sinto da matéria? O que é que me sabe dizer? Sim. Sim, portanto, as partículas mais pequenininhas que conhecem, o Francisco, que já sei o nome, sim, o eletrão, assim, aquelas mais comuns, o que vocês sabem, que achavam que eram as partículas mais pequenininhas, que existiam em absoluto, era o quê? O protão, o neutrão, o eletrão, e pronto, e acabou. E não. E não. É assim, o eletrão tem uma partícula elementar, mas o protão e o neutrão tem estrutura, tem coisas lá dentro, não são partículas elementares, há coisas mais pequeninas lá dentro. Já vamos ver. Mas antes de conseguir ver isso, há uma coisa que é fundamental em física, e que ninguém pode falar, não há conversa que seja compreensível entre físicos, para não falar entre cientistas de outras áreas, é escalas, escalas e tamanhos. Não faz sentido. Portanto, temos, tudo é uma questão de escalas, é saber a dimensão das coisas, mas estamos a falar da mesma coisa? Porquê é que a física atómica não é exatamente, ou não se rege exatamente pelas mesmas leis, e não pode ser usado os mesmos instrumentos do ponto de vista experimental do que na física nuclear? E do que na física física médica ou física biológica? E noutras áreas ainda? Porque são as escalas, estamos a falar de tamanhos diferentes. Se vocês olharem para aqui, então é assim, temos o eletrão, que tem um diâmetro 10 vantado a menos 18 metros. Penso que vocês têm mais ou menos essa noção. É a partícula mais pequenina que nós conhecemos. Tinha uma ideia? Alguém tem uma ideia de quanto é que é 10 vantado a menos 18 metros? Tem a noção de quanto é que isso significa? É um zero, vírgula, e depois? 17, sim. Não é? E depois, o protão, portanto, é uma coisa que é horrívelmente minúscula. Mesmo para detectar um neutrão, imagina, é um zero, vírgula, zero, 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 depois quando eu comecei já estou no 18, um metros, não é? Mesmo para detectar aquilo, é mesmo difícil, é minúsculo, não se vê? Obviamente não se vê, não é? O protão é muito maior, é 3 ordens de grandeza maior, é 10 vantado a menos 15. Mesmo assim, tem que lá pôr 15 zeros, não é? E depois, o neutrão tem o mesmo tamanho, tem o mesmo diâmetro, não é? A mesma ordem de grandeza. Pesos, pesos, massas, para vocês já todos, já têm, pelo menos, já está assim tão batido que quando nós falamos de massa ou falar de energia é a mesma coisa, não é? Houve uma pessoa que disse que eram equivalentes, não foi? Não? Não há uma equivalência entre a massa e a energia? Diziam que a massa... Sim, foi tipo Einstein que disse uma coisa desse género, não é? Para certas condições, portanto, dizer que é igual a mc², é dizer assim, se eu falar de massas em quilogramas ou falar de energias em joules ou em elétron-volts, é a mesma coisa, não é? Portanto, eu vou dizer a mesma coisa, os eletrões têm, relativamente ao protão, não é? Os eletrões são duas mil vezes mais pesados que o protão. Portanto, o eletrão, que é uma partícula minúscula, ao contrário, o protão é duas mil vezes mais pesado do que o eletrão. E o que isto quer dizer é o quê? Sendo o eletrão uma partícula elementar e minúscula, é muito pequenininha e muito levezinha. Já por si, muito difícil de detectar. Mas então, vamos aqui só ver em termos das escalas e dos tamanhos e das distâncias. Para termos uma ideia do que é que nós estamos a falar. Temos um vírus, não é? Hoje em dia estamos sempre a falar de vírus. Tem a ordem típica da dimensão de um vírus é 10 vantado a menos 7 metros. Já comparado com as dimensões que estávamos a falar já é enorme. Depois, se vamos reduzindo dentro dos vírus há imensas moléculas. Diminuímos o quê? Duas ordens de grandeza. Depois, os átomos, 10 vantado a menos 10 metros. Já estamos dentro. O que nós estamos a fazer é a subdividir a matéria. Depois temos o quê? Os núcleos compostos por... Alguém sabe? Para além daqui dos meninos? E então? E depois? Se olharmos só para o protão, 10 vantado a menos 15 metros. Só como eu vos tinha dito, só o eletrão é aquela partícula alimentar. Tanto o protão como o neutrão têm estrutura, têm coisas lá dentro. E o que é que eles têm lá dentro? Têm umas coisas chamadas quarks. Então vamos lá ver. Vamos ver. Temos, considerem a Terra, e voltamos para as dimensões. Ordem natural ou dimensão natural de uma cadeira, um metro. E vamos dividindo, dividindo, dividindo. O que acontece é que chegamos aqui ao átomo e o que é que temos? Temos um átomo constituído por leptões e depois, quando ainda subdividimos isto, temos o núcleo atómico que tem a constitução por quarks, como disse, já não me lembro quem disse. Foi um menino? Não foi? Não, quem disse? Todos, não foi? Eu acho que ouvi toda a gente a dizer que eram quarks, não é? E, dentro desta família dos leptões, alguém sabe o que isto é? Este é? O eletrão. Este coisinho aqui? O moão. O moão. Este é o tal. E as coisinhas aqui em baixo? São um instante e matéria. São os neutrinos. Finalmente chegámos ao assunto da nossa aula. São os neutrinos. Portanto, os leptões, dentro dos leptões, há seis, temos o eletrão, o moão, o tal, o neutrino e depois os respectivos neutrinos. O neutrino do eletrão, o neutrino do moão e o neutrino do tal. Seis partículas inventárias. Depois temos as respectivas antipartículas. É verdade. É verdade. Portanto, já lá vão doze. Depois temos os quarticos. Up, que se chama up, down e por aí fora. Estes aqui, bottom, strange, top, co e por aí fora. Charm. Peço desculpa. Agora, e ainda temos que considerar outras partículas que vocês estão fartos de ouvir falar como partículas, mas não são exatamente partículas. Ouviram muito este verão falar. Que são, no fundo, mediadores. São campos, são mediadores de interações. E ouviram falar muito a partícula de uma. O gravitão, esse é aquilo que se sabe menos. O bosão. Os bosões. É os bosões. O bosão digue-se. A partícula de Deus. A gente não está a ouvir falar. Não? E estão aqui. Não é? Temos, que são responsáveis pela interação fraca. Temos o gravitão, responsável pela, pelocado, quatro forças fundamentais. que, no fundo, justificam e interpretam e conseguem construir tudo o que está à nossa volta. Gravitacional, força gravitacional, interação fraca, interação eletromagnética. Alguém me dá algum exemplo de interação eletromagnética? A luz. Não é? E a luz? E qual é que é a partícula associada? O fotão. O fotão já ouviram falar. Não? Já? Ou, ao pequeno almoço, toda hora, no jornal, abrem o correio da manhã, o fotão. Não é? E depois entrar a força são os gluões. Então, se eu quiser esquematizar isto e resumir, afinal, quantas partículas é que existem no total? E tem o que os franceses, não é? Ou, na verdade, são os suíços do CERN, chamam o bestiário das partículas, não é? Isto é a forma esquemática, mas é exatamente assim que elas são. Eles viram. As partículas são assim. Eles lá no CERN têm um equipamento. Portanto, é assim. Temos os quarks, os leptões e os bosões. Temos os quarks, não era? Como tinha dito, temos o up, o que está... E os desenhos estão exatamente a representar o que eles têm, o que eles são. Temos os leptões, o eletrão, o muão e o tal, e depois os petivos neutrinos, e depois os bosões. O fotão com a sua luz, não é? O gloão, peço desculpa, com a sua luz. O gloão, que é assim um bocadinho esquisito, ele não sabe muito bem o que é que anda a fazer, mas tem que cortar, tem que cortar, não há um neutrino. Há três. Isso é, e que fique muito claro. Podem não saber mais nada depois no final desta aula, mas os três neutrinos, existem três. O do eletrão, o do muão e do tal. Está bem? E portanto, no fundo, caçar neutrinos, temos que caçar os três. Porquê? Temos agora um problema. É, mas afinal, o que é que são os neutrinos? Não é? E para caçar, assim, tanta história, isso é tão difícil, porque é que é assim difícil. É mesmo difícil. Para já, eles têm uma interação fraca. Depois, é assim, eu, parte do princípio, vocês leram todos aquele resumo que foi da aula, não é? Ah, eu ia fazer perguntas sobre o que lá estava, não é? Portanto, são partículas muito misteriosas e muito difíceis de detectar. E porquê? Porque há uma coisa que está lá escrito e que é muito curiosa. Por isso que eu dizia, nós já estamos a caçar neutrinos e vocês não sabem, o neutrino, o sol, emite neutrinos solares. E nós, na verdade, estamos a ser atravessados por cerca de 5 vezes 10 levantado a 13, ou seja, 5 com 13 zeros é muito neutrinos por segundo. Portanto, nós estamos aqui quietinhos a achar que está tudo bem, estamos na boa, super relaxados, quase a adormecer, não, vamos a ser bombardeados com 5 vezes 10 levantado a 13, neutrinos solares por segundo. Não é a hora, não é numa hora apanhamos com aquilo. Não, não. Só que o que acontece é que é muito mais interessante do que isso. Para já? Ao contrário daquela polémica que saiu também no verão que os neutrinos andavam na velocidade superior à luz, mas que finalmente tinha sido um erro técnico da experiência, eles andam na velocidade próximo da velocidade da luz. não uma velocidade superior nem igual à velocidade da luz. Depois, eles não têm carga elétrica. Não têm carga elétrica. Isto é uma chatice. Porque, na verdade, quando as coisas têm carga elétrica, e agora dando um exemplo assim, mesmo simples, se tiver carga elétrica é muito fácil detectar. É uma maneira de detectar. E se pensarmos, é assim, carga elétrica, descarga elétrica. Não é? Portanto, consegue deixar marcas em vários sítios. Portanto, seja positiva, seja negativa. Porque se for positiva, eu posso transformá-la em negativa. Se for negativa, eu posso transformá-la em positiva. Agora, se não tem nada, como é que eu vou... Não tem? Não é? Para já. Nós, olha, estamos a ser atravessados por 10, levantado a 13 e não sentimos nada. Alguém sentar uma coisa? Não. Mas se basta ligar um 9 volts com uma bateria com dois fios ou puser os dois dedos no pó positivo e negativo, não sentem? Sentem. Não sentem? Uns eletrões a passar lá para o outro. Não estão a medir, mas estão a sentir. Portanto, aqui, não é, para o problema muito simpático. Já tínhamos visto que isso tem três tipos de neutrinos. E então, o que acontece, isto está um bocadinho... Peço desculpa pela sobreposição das palavras. O que acontece é que, até hoje, tenho balões a crescerem na mesa. E ninguém me avisou. Não, mas teriam de ter posto as outras lá para dentro, qualquer coisa. Bom, já vamos tratar disso. O que fizemos, até hoje, eles têm uma interação muito fraca com a matéria. Não deixam sinal. Atravessam tudo e mais alguma coisa e não deixam marca nenhuma. Não tem... Portanto, isto para acontecer tem que ser obviamente muito leve. Não é? Tem que ser... E então, para nós, para os detectar, para já, temos que arranjar uma maneira qualquer que é completamente diferente porque o neutrão, para além de ter estrutura, é pesado. Pesa. É grande. Pesa. O neutrino não. O neutrino não tem massa-feira de quase nenhuma. Mas, portanto, até hoje, a única coisa que se conseguiu fazer foi dar um limite superior para a massa dos três neutrinos. E isto quer dizer o quê? Que o que se sabe é assim. O neutrino não pode, do letrão, do moão ou do tal, não pode ter massa superior a não sei quantos. Isto faz-se... São todas evidências experimentais e que garanto-vos que são experiências que levam não é anos, é décadas a realizar, porque são, como já vos vou mostrar num álbum de fotografias que vem a seguir, demora imenso tempo a montar porque têm que ser enormes. Tendo interação fraca com a matéria, eles passam, atravessam tudo e não deixam sinal nem marca nenhuma. Portanto, do que nós dizemos, para vocês terem uma ideia das ordens de grandeza, é assim. Temos o neutrino do eletrão, o limite da massa e foi dado em 2002, até hoje ainda não houve ninguém que conseguisse dar um outro limite, é 2.2 eletronvoltos. Eu acho que eletronvoltos... Já vamos tratar disso. Mais dois? Já vamos tratar disso. Para vocês terem uma ideia, se eu quiser converter a massa do neutrino nos 2.2 eletronvoltos, é uma coisa, é mais ou menos que corresponde a dar uma ordem de quase 4 vezes 10 vai estar a menos de 36 kg. Lembra-se a história dos zeros? 0,36 zeros e depois lá uma coisinha no fim que não entra-se para nada. Não está a dizer, é zero? Pois é, só que não é zero e por não ser zero é fantástico. Muda a física toda, muda tudo, não é? E é, sobretudo, do ponto de vista experimental e multidisciplinar um desafio. É assim, se é difícil de fazer, estou embora a fazer. temos mesmo que medir, não é? Porque é fundamental. Depois, para o neutrino do moão é da ordem dos 170 kg eletronvoltos, 10 de vantagem a 3, não é? e o total é 3 ordens de grandeza acima, é 15,5 mega eletronvoltos. Estou a perder os balões. Agora, a pergunta é assim, está bem, pronto, isto é difícil de detectar, já percebemos que há 3 neutrinos, percebemos mais ou menos a ordem de grandeza das suas massas relativamente às outras partículas e aquilo que está na nossa vida comum, mas a pergunta mesmo é assim, mas estamos para quê? Para que estar a determinar a massa do neutrino? Composição do universo. O universo é composto por quê? Quem é que me diz? E pode olhar e ler o que está lá escrito. Isto aqui é o nosso universo. Então é assim, 70% do nosso universo é uma coisa que se chama dark energy. energia negra. Elas andam à procura. Os astrofísicos, os cosmólogos, uma coisa que não se sabe muito bem o que é. Mas o que é negro é negro, não é? No sentido difícil. E a energia. Depois, 25% da massa do universo é matéria escura. E aí temos o quê? Sim. E há muitos candidatos para a matéria escura. Não é? Já volto. Há muitos candidatos, candidatos, não foi a possível. Muitos candidatos como constituintes da matéria escura. E não é nada daquilo que nós falámos até agora. Eu já volto a este assunto no final da aula. Depois, quanto é que sobra? A matéria, chamam, comum, que nós sabemos, é 5%. 5% da massa do universo. Não é? E este 5% é assim. Os elementos pesados é 0,03%. Quem é que lhe diz que são elementos pesados? É tudo o que é pesado. É tipo a tabela periódica. É tipo a tabela periódica. Não é? Tudo o que está na tabela periódica. É 0,03% da massa do universo. Agora se dizem... Não é? Mas, então, aquilo tudo está ali. Aquilo tudo misturado. As coisas umas com as outras. Os compostos todos. As ligas todas. As mesas. As cadeiras. Tudo. É só 0,03% da massa do universo. É. É. Não é? É. Nada. Não é? Portanto, os neutrinos ganham com o fator 10. E não há dúvidas sobre o assunto. Não é? Portanto, os neutrinos respondem a 0,03% da massa do universo. Portanto, é mesmo preciso detectá-los. Não é? Não é assim tão insignificante. Depois temos as estrelas com 0,5% e teremos o hidrogênio e o hélio livres com 4%. Portanto, uma motivação que não há absolutamente nenhuma dúvida sobre o assunto é que porquê que há neutrinos? Porque respondem a uma massa significante do universo. Não é? Depois, porque são componentes fundamentais para a compreensão microscópica e cosmológica da natureza. Big Bang, origem do universo, como é que aconteceu, afinal, para onde foram as massas, o que é que caiu em quê, como é que se transformou. E depois, porque experimentalmente, e essa é a parte que nos diz mais respeito, é um desafio enorme. E um desafio, agora vocês vão ver em que sentido. em todas as experiências, para detectar qualquer um dos três neutrinos, o que vamos precisar, sem absolutamente nenhuma dúvida, vai ser detectores muito eficientes. Mas, obviamente, não é? Que depende das energias do que nós vamos detectar. Se queremos detectar uma coisa com 2.2 eletrovoltos ou na ordem dos eletrovoltos, quilo eletrovoltos ou mega eletrovoltos, o detector que eu uso é diferente. Não é? Quem é que me dá algum exemplo que se usam detectores ou sensores diferentes em função daquilo que nós queremos medir? Não, mas para a mesma grandeza. Para a mesma grandeza. Intimida o microfone. Para a mesma grandeza. Por exemplo, se eu quiser medir se eu quiser medir uma coisa básica. Quero fazer um bolo em casa. E vou misturar os meus ingredientes todos. Vou usar a balança que está na casa de banco para pesar. Por quê? Não estou a perceber. Estão a rir. Mas porquê? Porquê? Porque não. Como é que se chama? A Isa diz porquê não. Alguém tem uma resposta diferente? Como é que se chama? O Fernando diz? Não, diga que não. Diz que não sabe bem. Está a pensar. Como é que se chama? Pedro. O Pedro sabe a resposta. Porquê é que não... Sabe, sabe? Sabe? Vou dar uma ajudinha. Não dá-me ajuda a nada. Vou iniciar a conversa. A resposta que o Pedro quer dar é assim. Então, se eu puser 10 gramas de farinha na balança da casa de banho o que eu vou medir é? Zero. Zero. Porque a balança da casa de banho não tem... Capacidade. Sensibilidade. 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 Certíssimo, Pedro. É exatamente isso. Este foi um exemplo. E assim aplica-se... Isto que eu estou a dizer que é o tipo de instrumento que usamos para medir obviamente que depende do que estamos a medir. Eu só escolhi dizer aqui dar uma ideia numa informação que eu acho que vocês não têm. Assim como eu achava que vocês não sabiam que o neutrino tinha... A existência do neutrino tinha sido proposta em 1930. Sabiam? Assim como a existência do neutrino foi proposta há 80 anos atrás o que eu vos queria dizer é que assim neste momento vocês cá não sabem mas existem as experiências portanto isto assim uma coisa é propor teoricamente outra coisa é medir. Portanto eu a partir de agora o que vou falar é medir experimentalmente. Caçar o neutrino. Caçar, medir, detectar. Podem-se pedir as experiências em quatro categorias. que são experiências em reatores nucleares com uma potência brutal em que se faz uma coisa chamada feixes de neutrões. Em aceleradores partículas que também se fazem a mesma coisa e também se bombardeiam que fazem-se lidir partículas com partículas e fazem-se reações de maneira que se imitam neutrinos. Fazem experiências radioquímicas em que se provocam reações nucleares em laboratório para fazer emissão de neutrinos. E é sobretudo aqui estamos a falar sobretudo de experiências com decaimentos nucleares e experiências para o neutrino eletrónico. E depois observação de supernovas porque já sabemos também que o neutrino do Tau vem do Sol assim como o Mónico e os outros também. Para a massa do neutrino do Natrão neste momento exatamente há nove experiências a correr no mundo inteiro. Nove. Para a massa para neutrinos da astrofísica onze. Para neutrinos da atmosfera onze. Decaimento de Bétubo treze. Oscilações do neutrino de curto alcance e quando vamos lá curto alcance é experiências por exemplo entre aceleradores ou reatores nucleares eu tenho aqui um reator e tenho o detector a um quilómetro que são chamadas as experiências de curto alcance. Ou então experiências de longo alcance que estamos a falar em que vão de cem a mil quilómetros em que tem imagino faço um feixe de neutrões e depois tenho os meus detectores a cem ou mil quilómetros distantes. Como o neutrino tem uma interação fraca ele vai e viaja até lá. Só que pelo caminho pode acontecer muita coisa como tipo ruído. Depois por exemplo neutrinos solares há doze experiências e a distância aqui estamos a falar de uma o que é que é um o A e quanto é que é uma unidade astronómica? O que é que é uma unidade astronómica? quem é que está a dizer? Quem é que disse? É a distância? Ah! É verdade ou não? Então é assim só para dar alguns exemplos é o seguinte tem aqui o nome de algumas das experiências por exemplo a massa do neutrino do eletrão temos experiências a Mindset Trolls que foram essas foram essas que em 2002 deram o limite da massa do neutrino do eletrão foram essas duas experiências depois temos experiências por exemplo Amanda Antares Ice Cube só para vocês terem uma ideia dos nomes ópera onde temos o prémio nova lá a trabalhar Icarus também temos um prémio nova lá a trabalhar Morecino e depois estas são todas as coberações Europa pouco mas sobretudo Estados Unidos Japão China agora a começar agora a começar porque já vos vou mostrar a seguir a galeria de fotos para terem uma ideia do que é que são estas experiências aquela em que eu estou envolvida é esta aqui Maren e eu vou falar um bocadinho sobre ela a seguir antes queria vos fazer mostrar muito rapidamente o que é que nós estamos a fazer estas experiências são o que? estas experiências são coisas monstruosas com muito dinheiro que envolvem centenas milhares de pessoas e viram ali para cada uma daquelas coisas estamos a falar de 10 experiências é 10 deste género e estão espalhadas pelo mundo inteiro portanto desde experiências são feitas por exemplo a Amanda que é feita na Antártida esta experiência por exemplo aqui que se chama Ice Cube não é? que é esta aqui também no Pão Norte isto é o detetor todos os fotomotipicadores o neutrino está a atravessar e vai ser detetado aqui querem ter uma ideia da dimensão disto? reparar o que é que está aqui escrito isto está à escala isto é a Torre Eiffel isto é Empire State Building estou a perceber o que é que eu estou a dizer é monstruoso então demora anos décadas a montar estas coisas isto é tudo enorme porque o neutrino não quer mesmo ser detetado o neutrino tem uma interação muito fraca portanto são coisas enormes para conseguir ter um sinal do neutrino e portanto desde 2007 que Portugal faz parte desta colaboração na Universidade de Lisboa Centro Física Nuclear sou única única portuguesa que trabalha nesta experiência tenho pois colaboradores cá portanto são subcolaboradores que é o ITN o nosso reator nuclear dá dois anos para cá e na verdade o que é que consiste esta experiência esta experiência é a medição de um espectro contínuo do réneo com microcalorímetros térmicos a massa do neutrino o que eu quero fazer é testar um decaimento o que eu tenho é uma amostra do material que é o réneo ele naturalmente é naturalmente radioactivo ele decai é o que está aqui a dizer o que vai fazer é que vai decair para um outro elemento e quando decai ele vai emitir um neutrão e um neutrino está bem isto de maneira muito simples em 3 segundos é a maneira mais speed que eu posso dizer sobre isto o que é que eu vou fazer o neutrino não tem massa eu não vou conseguir medir nada mas eu quando for medir o espectro da energia do decaimento eu vou obter uma coisa deste género a equação que é geral é esta e isto é o que está aqui nas ordenadas é este valor é o número de eventos e aqui é a energia o que acontece é assim esta linha verde que está aqui a mais florescente é assim se o neutrino não tiver massa isto é uma forma mesmo simples e é assim eu acho que às vezes nos problemas complicados temos que olhar de uma forma simples se a massa se o neutrino não tivesse massa se eu medir aquele decaimento com detentores altamente sensíveis eu tenho aquela linha verde florescente tem que ter aquela forma está bem se o neutrino tiver massa o que eu vou medir no laboratório é esta linha vermelha aqui está bem esta linha azul aqui se eu medir uma coisa deste género tenho problemas com o meu detector está bem basicamente o que eu quero fazer no meu laboratório e a experiência mar e a colaboração mar é medir um espeto daquele o melhor que eu conseguir e o que eu vou fazer não vou entrar em detalhes vou usar supercondutores alguém sabe o que é que são supercondutores? é assim toda a gente ou quase toda a gente na mão agora tem um supercondutor podem levantar só a favor lindo e isso é alumínio alumínio é um supercondutor quem é que me dá mais exemplos de supercondutores? não não nem todos não nem todos nem todos nem todos só estão indicados aqui azul os outros os outros são sobre condições especiais de pressão e temperatura porque no fundo o que é bom na física na química e nas outras coisas todas é que conseguimos mudar tudo sobre certas condições está bem? portanto o que eu tenho aqui o que eu vos queria dizer é materiais que nós conhecemos todos no dia a dia é alumínio chumbo estanho titânio vanádio irídio índio mais o que conhecem? mercúrio vocês já não sabem o que isto é? pois não? termómetro mercúrio ainda sabem? agora já não existe não é? já é proibido vender agora são os termómetros digitais mas o que está aqui dentro aquele liquidozinho é mercúrio é um supercondutor agora a pergunta é a que temperaturas é que eles são supercondutores? temperaturas muito baixas o alumínio por exemplo é 1.2 Kelvin alguém sabe converter Kelvin para Celsius? obviously não é? diz aqui a bancada direita ou seja como é que eu faço a conta? se eu disser 1.2 Kelvin e quiser pôr para Celsius como é que eu faço a conta? mais de 2.73 mais de 2.73 mas os supercondutores de facto têm propriedades absolutamente fantásticas e umas delas que eu penso não sei se vocês já deram ou não são que têm resistência nula quando estão em fase supercondutor ou seja eles superconduzem na verdade portanto quando estão em fase supercondutor ou estão abaixo daquela temperatura que é chamada de temperatura crítica a corrente o que é que acontece? se a resistência nula é como diz o Francisco Francisco? não Francisco diz passa sempre passa sempre passa tudo não é? depois há uma outra coisa que é o diamagnetismo perfeito chamado efeito também que depois disso o efeito de Mars que faz o quê? alguém tem alguma ideia? levitação? querem ver como é que isto levanta? tenho aqui uma coisa que é assim tenho aqui um supercondutor dado à temperatura e tenho um ímã e o que eu vou fazer é que vou pôr se eu puser se eu puser o meu supercondutor em estado supercondutor e puser um ímã em cima dele o supercondutor o que vai fazer é que vai criar ele vai o supercondutor quando está em estado supercondutor vai repelir todo o campo magnético quer dizer não quer campo magnético é efeito de Mars conhecido portanto o que vai fazer é que vai repelir o ímã ele o que é que faz? o ímã tem as linhas de campo e gera um campo magnético quando eu tentar pôr o ímã em cima do supercondutor que está em estado supercondutor vai-se criar supercondutor à superfície ou nos polos e o que vai fazer é que vai repelir portanto ele vai levitar este é o princípio dos comboios de levitação os magleves que é magnetic levitation trains vou buscar aqui azoto o azoto líquido está a uma temperatura de menos peço desculpa de 77 Kelvin cerca de menos 200 graus Celsius o que está aqui dentro é líquido a razão pela qual isto não evaporou tudo é que isto é que funciona como uma grafa térmica portanto existe uma parede entre o que vocês veem aqui e onde está o líquido que tem vazio portanto não há transferências de calor entre o exterior e o interior o que acontece não evaporava tudo é o mesmo princípio quando vocês levam para a praia ou não a vossa água fresca ou a cola gelada aquilo não demora um tempo para refrescar se levassem a garrafa logo ou só a lata aquilo aquece no instante se tiver uma barreira com vazio lá dentro ou sem ar lá dentro não há propagação do calor portanto o que acontece é que faz um isolamento está bem? de calor por isso é que eu consigo manter aqui o azoto não se preocupem porque só arrefece um bocadinho então é assim eu vou fazer vou este é o supercondutor este aqui é o supercondutor e eu vou arrefecê-lo com o azoto e a mim também aproveito arrefeço a ele e a mim não se preocupem com as gotinhas que vão passando por aí porque elas evaporam imediatamente enquanto é que eles estiverem a borbulhar como estão a ver quer dizer que ele ainda não está no fundo a passar de estado de líquido para gasoso quer dizer que ele não está de thermalizado quando parar de borbulhar quer dizer que ele está à temperatura do azoto líquido portanto menos 200 graus isto é para vocês está muito quente a sala é para arrefecer a sala já deixou a borbulhar agora vou pôr o meu ímã em cima estão a ver não ouço nada adormeceu toda a gente é que sendo assim também vou adormecer isto não é fácil estão a ver como o campo magnético repele viram estas propriedades depois vou-vos mostrar uns slides ou se calhar não porque já está um bocadinho atrasada que era eu tinha uns slides para vos mostrar sobre várias várias aplicações dos supercondutores alguém tem alguma ideia já havia falado no MagnoLev do comboio de levitação outras aplicações tem alguma ideia? há uma que em medicina vocês sabem de certeza absoluta o que não sabem é que se calhar é através de supercondutores ressonância ressonância magnética não é? nuclear ou ou mais ele está bem arrefecido outras aplicações armazenamento de energia uma vez que não é possível não há perdas de energia uma vez estando em estado supercondutor são ótimos sistemas para armazenar energia não é? essa é outra possibilidade outra possibilidade ainda não vou falar das aplicações que nós temos em todas as áreas da física de altas energias vocês com certeza não ouviram que no acelerador do LHC do CERN os ímães e os supercondutores são todos arrefecidos a azoto e aquilo funciona são ímães depois permanentes e que até tiveram uma fuga de um líquido e aquilo teve parado atrasou do azoto líquido atrasou o funcionamento existem muitos outros existe a espectroscopia RMN que é utilizado não só em medicina também é utilizado em todas as técnicas experimentais em várias áreas desde a farmácia à medicina à biomedicina e por aí fora meios de transporte já falámos outra coisa que é muito importante fusão termonuclear alguém sabe o que é? com os tocamacs? alguém ouviu falar? então no final mesmo no último slide lembrem-me disso como já estamos depois agora queria passar vamos fazer uma outra coisa que é assim o que eu vos disse é que os detectores que nós usámos para determinar a massa do neutrino usava aquele decaimento e precisava de detectores muito sensíveis detectores muito sensíveis não há nada mais sensível do que a supercondutividade ou seja eu se me puser um microcalorímetro é um detector ou é um sistema que quando deposita de energia varia as propriedades ora um supercondutor o que acontece é o seguinte ele quando está abaixo da sua temperatura crítica está num estado supercondutor tem umas determinadas propriedades a resistência é nula ou quase nula quando está em estado normal a resistência é como de um condutor normal com aquelas propriedades então é fácil de imaginar portanto agora não há slides faço tudo à mão é imaginem que se eu depositar tenho um supercondutor em estado supercondutor depositar um bocadinho de energia tipo um eletrão não é? o que é que ele faz? o que é que acontece ao supercondutor naquele naquele energia calor não é? naquele naquele bocadinho onde aquilo acontece onde decai onde é depositada aquela energia ele aquece portanto aquecendo o que é que acontece? agora ainda não aqueceu passa de estar supercondutor para o estado normal o que é que acontece? a resistência passa de que era quase nula para um valor finito enorme portanto isto é um sensor de energia toda a gente não consegue perceber o que eu estou a dizer sensor de energia de graça não é? que a natureza nos dá só que agora e depois ainda há uma outra coisa fantástica é assim isto nos supercondutores acontece a escala do nanosegundo alguém sabe quanto é que é nanosegundo? 10 vantadas menos 9 segundos portanto a supercondutividade é destruída em nanosegundos ah está bem mas os neutrinos atravessam tantos pois é eram muitos portanto é altamente sensível tem uma resposta em tempo enorme portanto aquilo é mesmo rápido aquilo acontece se eu conseguir ter um sistema que é muito sensível à energia passa de estar supercondutor normal e depois consigo ter um sistema que liga umas coisas e uns fios e umas coisas e consigo que ele passa a passar normal mas depois consigo arrefecê-lo e passa a transpassar supercondutor e os neutrinos cada vez que o neutrino é emitido e o eletrão e eu meço e depois arrefeço outra vez depois aqueço e meço a resistência e diz-me como é tudo tão rápido tenho que estar tão perfeito portanto agora nunca vou dizer o que eu tenho que fazer tenho que ficar aqui o dia todo está pronto portanto o almoço o senhor diretor está se quiser vir trazer o almoço estou a brincar o almoço para todos concordam então então é assim o que é que nós precisamos fazer portanto já temos temos os supercondutores temos aqueles materiais todos não é precisamos de baixar as temperaturas não é e isso é o que nós estamos a fazer aqui que é usámos os outros ali mas eu queria vos mostrar uma outra coisa que é que era o que tínhamos aqui eu para baixar a temperatura e para usar os meus os supercondutores e fazer e escolher o material que vou usar terei sempre sempre que usar qualquer coisa que me faça baixar muita temperatura na nossa colaboração e nos nossos detectores são de irídio e nós trabalhamos a uma coisa que é tipo 90 mili Kelvin 10,9 Kelvin é tipo assim muito pertinho do zero absoluto é assim mesmo frio, frio, frio tipo zero absoluto aquilo quase pronto mas para chegar lá o que é que nós precisamos fazer precisamos ter uma coisa que é não são aquelas coisas enormes que vocês viram ali mas são refrigeradores que eu depois mostro-vos quando o cubo cair não é já tem gelo parece quase um pai natal um chapéu porquê que ele tem gelo? alguém sabe? ao bocado já disse vocês não podem dizer é ar? e o ar contém? quem é que disse? que escondeu a hora ali atrás? tem água portanto se eu condensar a água faz? a água quando passa do estado gasoso para o líquido e depois para o líquido para o sódio faz? faz tipo gelo que é o que está ali caiu eeeh acabou pronto vamos embora o que eu vos dei o que vocês vão levar para casa e guardar assim com uma recordação assim mesmo fixe e assim mesmo uma coisa mesmo gira não é? depois eu vou opa posso não é? depois quando vieram ter comida aqui uns anos eu já não me lembrar de nada que já não consegui pensar em nada assim ah as folhinhas de alumínio está bem? é isso são os detectores da experiência mare que eu estava a falar só uma pequena diferença é que esses que vocês têm na mão são aqueles são para já são grossíssimos porque nós usamos coisas da ordem do angstrom alguém sabe quanto é que vale um angstrom? menos 10 10 vantadas menos 10 metros portanto é uma coisa que mal se vê não é? depois a outra coisa é que o material tem que ser puríssimo este que vocês têm na mão o alumínio não é puríssimo tem muitas muitas outras elementos lá dentro não é? porque eu só consigo garantir a a qualidade do meu sistema e como detector a reproducibilidade dos resultados e a resistência bem conhecida as variações das resistências se o meu material foi mesmo puro se eu estivesse cheio de coisas lá dentro e são pequeninos quando falo contaminações é partes por milhão é uma coisinha por um milhão das outras coisas uma impureza portanto partes por milhão não é? aqueles P PMs não é? portanto produção de filmes fazemos em Lisboa fazemos em Génova onde a colaboração que existe e fazemos em Miami tem aqui 3 dos laboratórios este é o de Génova podemos fazer por Pulse Laser Ablation isto é um laser e o laser o que faz é assim aqui temos titânio aqui temos tungstênio podia ser outro material qualquer o que eu vos vou mostrar isto tem 2 novos e um 6 de pureza e este tem 3 novos normalmente são podem ter até mais pois são purificados ainda ali o que eu faço o que eu vos queria mostrar é o seguinte são todos supercondutores isto este é tungstênio é um supercondutor que tem 25 micron de espessura isto um bocadinho deve custar para aí 2 mil euros isto faço assim pego nisto pego nisto ponho num daqueles ponho num reservatório bombardeio com ou eletrões ou com um laser ou aqueço em função da temperatura de ebulição de ebulição daquilo transformo aquilo num gás e produzo uma coisa que é os filmes finos portanto aqui é um laboratório de laser este é de Génova no Ienefé na Itália o outro era o outro e o outro é o outro já vos mostro e agora o que eu vos vou mostrar é o seguinte eu consigo produzir bombardeando com como vos disse laser e eletrões ou por evaporação de térmica aquecendo muito e quando é muito muito é tipir até 5 mil graus e o que é que eu faço ponho aquilo passo de estado sólido para o estado gasoso e o que eu faço é aquilo vou bombardear aquilo e vou depositar aquilo num suporte depois o que eu faço são coisas deste género aqui tem um conseguem ver o escuro é o fundo que é silício o quadrado é um filme com 100 nanómetros de irídio depositado lá em cima isto não conseguem ver sim conseguem ver melhor não é? isto tem cerca de um micron por um micron depois será depois o que se faz é é conseguir litografá-lo e fazer uma coisa que eu já vou mostrar a seguir que é o detector nas formas que pretendemos em função das partículas do detector que queremos usar este é um outro este foi feito no laboratório com em que se vê ali que é a marca do suporte este é sobre silício e tem ouro e tem cerca de é grande era um teste é um micron de ouro e ao contrário vocês possam pensar é o mais baratinho que está aqui e aqui temos temos dois filmes um de alumínio e outro de alguém sabe o que é? prata está bem? portanto isto que pode parecer ser uma coisa não é? demora semanas a fazer é feito naquelas câmaras que têm um vazio da ordem dos 10 vantado a menos 9 milibars alguém tem noção ou seja lá dentro não há nada e quando é nada é nada alguém tem noção qual é a pressão atmosférica? qual é a pressão atmosférica? eu não vou dizer não há? qual é a pressão aqui? qual é a pressão atmosférica? qual é a pressão que estamos aqui? hum? uma atmosfera portanto 10 vantado a menos 9 milibars em atmosferas conversão estão a dizer adeus para onde? para mim então é assim portanto este é o laboratório de Miami este é o de Lisboa este é o de Génova hum é onde se produzem os filmes finos hum estes são os vários tipos de formas e geometrias que os filmes têm podem ter portanto isto para vocês terem uma ideia é assim as pressuras são da ordem dos 100 a 600 anos e materiais podem ser vários supercondutores de vários tipos as formas são depositadas e depois são trabalhadas de forma litográfica é como a revolução dos filmes com máscaras e são processos quer dizer fazer um filme deste demora uma semana uma semana fechada numa câmara limpa que nós chamamos portanto sem nada a pessoa toda equipada completamente sem levar nenhuma impureza com luvas todo coberto máscaras óculos porque não pode contaminar nada depois o que se faz depois de fazer aqueles filmes faz caracterização à temperatura ambiente com espectroscopia de fotoeletrões e de força atómica para perceber qual é que é exatamente a dimensão que aquilo tem a espessura e depois vários tipos de análise química também não vos quero muito aborrecer com isto mas isto basicamente o que vos quero dizer é assim um filme que depois apresente picos e elementos que não é suposto ter lá para ir no supercontor vão para o lixo portanto uma semaninha de trabalho que não vos vou dizer quanto é que isto custa em termos de utilização de equipamento não serve isto era o que eu estava a dizer depois disso para além do filme depois de ter passado estes testes o que faz é o seguinte vai para laboratórios de baixa temperatura vai ser caracterização a ultra baixas temperaturas e é o seguinte isto é o interior de um refrigerador isto é um refrigerador de iluição e o que acontece é assim este refrigerador este é um laboratório de Lisboa que vai até 10 mili Kelvin a temperatura de base e o que acontece é o seguinte o princípio é isto como eu estava a dizer não é? só que tem as paredes e o vazio entre as paredes muito melhor o que acontece é que portanto consegue preservar e manter aquela temperatura tão baixa durante muitas horas isto é o interior montamos o circuito aqui e medimos como tínhamos dito a variação da temperatura aumentamos a temperatura os primeiros testes não pomos neutrinos fizemos testes neutrinos e vimos como é que varia a resistência filmes assim dizemos está a transitar muito bom uma transição mas tem ali muitos pontos feios portanto vai para o lixo este é muito bonito porque vocês tiverem uma ideia é assim daqui isto é uma questão de escalas daqui a transição isto está em estar supercondutor porque aqui é a resistência aqui é a temperatura isto está em mili Kelvin é assim aqui a resistência é nula ele está em estado supercondutor aqui a resistência é máxima ele está em estado normal portanto este foi o tempo que ele é a transição daqui até aqui é o tempo que ele demorou a transitar e aquela variação é um mili Kelvin portanto um mili Kelvin é zero é um vezes dez vantada menos três Kelvin portanto é uma curva que basicamente ele transitou do estado supercondutor para o estado normal de uma forma abrupta está bem ou seja é utasensível o que nós fazemos agora espero que vocês eu vou fazer mais duas experiências no final da aula isto está mesmo a acabar agora queria só vos dizer o seguinte estes filmes e este caimento e esta experiência Mara foi inicialmente proposta com um material que era o Rênio e o documento do Rênio o que acontece é que nós estamos numa fase e era como tinha estado atrás mas está aqui escrito outra vez este projeto esta grande colaboração internacional foi dividida em duas fases uma fase uma primeira fase que era o estudo e a otimização e a escolha dos detectores a usar dos detectamentos a usar da eletrónica a usar de tudo toda a dos supercondutores a usar das geometrias a usar e só depois numa segunda fase era construir um kit com cerca de cinquenta a cem mil detectores montar e vocês dizem epá isso é enorme não, não é uma coisinha assim máximo aqui cabem cerca de cem mil detectores assim detectores depois a eletrónica essa sala toda está bem é uma coisa monstruosa dentro do refrigidor como aquele que vocês mostrei no cenário anterior e depois é todos os elementos da colaboração que tiverem refrigidores estarem a medir ao mesmo tempo com aquele kit porque assim os softwares de análise de dados a eletrónica ou ruído a interpretação dos dados é igual para todos nós não nos chegamos nessa fase pensamos que daqui a dois anos vamos entrar nessa fase portanto são as coisas como eu vos disse muito longas entretanto estamos a explorar uma outra possibilidade que é em vez de usar o rênio usar um outro isop que é o ólmio porquê? porque o rênio o rênio tem muitas vantagens e é fantástico só que só tem tem um problema o seu decaimento é o que se chama um hertz um hertz é um decaimento por segundo portanto o que acontece é que basicamente ele está a produzir um neutrino por segundo na verdade é um neutrino mas eu tenho que usar muita massa de rênio muito rênio muito isótopo para medir para medir muito bem aquele espectro porque aquele espectro é assim quanto mais eventos eu tiver melhor eu consigo medir e portanto estamos a estudar uma outra hipótese que é usar um outro isótopo um outro material que é o ólmio um decaimento do ólmio e isso com muito orgulho digo que temos há uma contribuição muito importante de Portugal e foi aí que entrou o reator nuclear português e vou-vos mostrar aqui embora seja confidencial mas não faz mal ninguém tira fotografias puxas imagens muito pequenininhas isto é o núcleo do reator nuclear português não se pode mostrar quer dizer não se pode divulgar aliás não sei se vocês sabem curiosamente se vocês forem ao Google Maps procurar o reator nuclear português não é? não aparece nem este nenhum por questões de segurança não é? aliás quando houve aquele louco norueguês devem ter ouvido todos falar não é? que 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 arrebentou tudo um dos planos que eles tinham era arrebentar com o reator nuclear português tinha um problema de localização exata onde é que ele estava não sei se ouviram falar não ouviram? não? mas pronto este é o núcleo do reator nuclear português é piscina onde estão se bombardeados com neutrons portanto o que nós fazemos é assim compramos um material que é a Herbium e depois mandamos neutrons lá para dentro dentro do reator põe dentro a amostra e aqui está a mesma amostra porque isso é uma câmara fotográfica aqui este tubinho aqui preto aqui está ao fundo e aqui está aumentado ali está a minha amostra está a ser bombardeado com neutrons a um megawatt de potência a potência do reator naquele momento a potência máxima do reator está a ser bombardeado com neutrons foi bombardeado durante 120 horas e criámos um isótopo radioativo e isto já é uma amostra assim este problema é que tem que ser produzido assim não existe na natureza não é naturalmente radioativo e portanto o que aconteceu foi que temos na colaboração a responsabilidade de fazer nós o isótopo para todos os colaboradores produzir ativá-lo e fornecer a todos os membros da colaboração para eles fazerem os seus detectores depois para vocês terem uma ideia é assim este material que eu acabei a semana passada de comprar 100 miligramas que se vocês fizerem agora aqui assim e medirem quanto é que tem aqui deve ser um fator de 10 daquilo que eu comprei portanto é um tubinho que se vê a pontinha em pó paguei 20 mil euros portanto é uma coisa são porque é muito é muito difícil é muito raro na natureza e portanto vai para o reator compra-se vai para o reator é ativado é implantado no filme supercondutores e depois vamos medir o espectro este é o nosso espectro preliminário do qual estamos muito orgulhosos nunca ninguém me deu foi a primeira vez que alguém me deu este espectro com este microcalorímetro e deste decaimento portanto são preliminares não é brilhante não é como aquilo que vocês tínhamos visto não é? tem aqui um pico de calibração ainda mas é muito bom e apresentámos isto na conferência de neutrinos internacional este verão e as pessoas ficaram absolutamente encantadas e portanto agora estamos super motivados vamos continuar e agora para acabar eu queria perguntar se vocês aceitam um desafio porque como eu não conseguia dizer tudo o que eu queria dizer não é? não conseguia explicar tudo o que eu queria explicar queria-te perguntar pedir-te perguntar uma coisa um desafio que é assim acham ou estariam dispostos a organizarem-se em grupos e comigo vocês sem professores só comigo eu não sou professora e escrevermos um artigo escrevermos uma newsletter escrevermos fazemos um trabalho sobre pontos diferentes do que foi aqui falado hoje explorámos um bocadinho mais que depois podemos publicar aquilo em vários sítios já tivemos várias ideias mas por exemplo pedir ajuda à sociedade a coisa de física para divulgar aquilo pedir ajuda por exemplo a um semanário conhecido ou um jornal mesmo conhecido mas das diversas áreas não precisa ser mesmo só na física pura e dura nem nuclear não das várias coisas que eu toquei aqui hoje explorar um bocadinho mais fazer um bocadinho mais começámos fazer escrever um artigo e explorar um bocadinho mais o que não foi respondido entre vocês e eu falámos por e-mail aquele é o meu e-mail escrevem tentamos explicar um bocadinho melhor qual é a minha ideia e aqueles se for um, dois, dez escrevemos um artigo juntos era giro o que é que acham? pode ser? quem é que aceita o desafio? não precisam levantar o braço nem dizer basta me mandar o meio e depois não diga a ninguém agora antes de acabar estes balões estão cheios de ar o que é que vocês acham o que acontece quando eu estou a ar e estão a qual é que é a temperatura? 20 graus 20 graus mais ou menos o que é que acham que acontece portanto isto cá dentro tem este volume definido estão cheios de ar superámos hoje de manhã ainda tem ali mais uns e então é assim se eu colocar este balão a uma temperatura que no fundo vai estar para os quase menos 200 graus ou menos 179 o que é que acham que acontece? vai diminuir vai ficar líquido vai ficar líquido vai diminuir eu queria que vissem o que vai sair daqui é líquido de nitrogênio ou azoto está bem? o símbolo químico é N2 está bem? é líquido e vai evaporar estão a ver? agora preciso preciso que agora é assim a ideia é fazerem assim depois vão precisar uma pinça para cada um e a ideia é fazer assim é pôr ir pondo e empurrando com a mão não é? e depois com a pinça está bem? e vão pondo o maior número de bolões que puderem lá dentro pode ser? e os teixeirinhas vão dando os bolões só de favor está bem? e onde é que há mais bolões? quem é que está ansioso para ir ajudar? quem é que era mais? lá no fundo coitadinhos quem é que estava ansioso? é só mais uma só pode ser uma e alguém pode encher balões se faz favor sim ouçam lá isto é divertido mas tem que me dizer PV igual a NRT ou seja o P a pressão vezes o volume é igual isto tem que ser sempre igual portanto se eu se eu diminuir se eu diminuir já está bom penso eu ah não pode ser pode ser mais esse se eu diminuir a temperatura não é? o que é que eu estou aqui a variar? para manter a igualdade ou seja se eu tiver o volume 1 inicial que era o bolão cheio de ar a dividir pela temperatura ambiente tem que ser igual ao volume que eu não sei qual é com a temperatura final do azote que eu sei que é menos 179 portanto o que é que acontece? se eu diminuir muito a temperatura que eu vou chamar T2 o que é que vai? se eu diminuir uma a outra vai ter que diminuir o que é? muito TPC V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2 V1 é o volume à temperatura ambiente T1 à temperatura ambiente T2 temperatura do azote V2 calcular manda-me por e-mail então então é assim os colegas cozinham já está bom assim e agora vamos deixá-los cozinhar e estar no ponto caramelo e antes eu queria vos dizer o seguinte que é o seguinte vamos almoçar sim mas daqui a bocadinho que é o seguinte eu até aqui vou até 200 vou até 200 menos 200 negativos mas para ir até 10 milikelvin eu preciso de outro gás que é o hélio o hélio 4 a temperatura do hélio 4 líquido é 4.2 kelvin portanto do azoto é 77 do hélio é 4.2 mas depois para ir mesmo ainda mais baixo nem é o hélio 4 é o hélio 3 e é isso as experiências que eu faço são com esses líquidos portanto é trabalhar com estas temperaturas muito baixas o hélio o azoto pode ser mais ou menos familiar o hélio é um bocadinho mais complicado mas vocês conhecem o hélio não é? conhecem o hélio de onde? dos balões não é? hélio gasoso e o hélio dos balões gasoso a diferença que faz já agora o hélio o hélio é mais ou menos desse que o ar então diga uma coisa eu este balão e aquele estão os dois este vai para cima este vai para baixo qual é que tem ar e qual é que tem hélio? este tem ar e pá devem estar com tanta fome que respondem logo e bem fantástico portanto este tem ar vai para baixo não é? este tem hélio vai para cima muito bem é menos denso não é? é menos denso vai para cima portanto na verdade se eu puser estes balões todos que eu pus ali foi com ar não é? mas o que eu queria pedir e queria pedir que ia ajudar o senhor diretor se não se importava quer dizer não pode ir só os alunos cobaias não é? vamos pedir posso pedir a sua ajuda se faz favor? eu não estou a ver aqui professoras não é que estão as professoras? professor de educação física e também tem muita ginástica professor de educação física professor de educação física ouvi dizer eu ouvi dizer que filosofia também gostava de participar nisto bem-vindo 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 à aventura do hélio então é assim quando nós inspiramos o hélio em vez do ar normal que nós temos de fato a nossa voz muda e porquê que muda? o ar que nós inspiramos o que é que contém? quem é que sabe? azoto para aí 78% água sim oxigênio vai 20 e tal por cento monoxicarbónio quase nada não é? hélio e muitas outras coisas mas é sobretudo azoto curiosamente que é este gás disto não é? agora é assim o que na verdade acontece é que quando o ar sai dos nossos pulmões e vai para as cordas vocais destas vibram não é? e como vocês sabem todos obviamente já não vou fazer perguntas o som pode se propagar ao contrário da luz precisa de matéria não é? portanto se eu no fundo obrigar o som a propagar-se num vazio ou seja nas paredes do diô por exemplo onde tem moléculas o som não se houve nada por isso é que nos estudos de gravação de música muito sofisticados as paredes têm vazio lá dentro são aquelas paredes de vácuo tem um muro com vazio lá dentro tirado as muito sofisticadas para não haver som a passar de fora para dentro dentro para fora porque não conseguem passar o que acontece é que de facto o som vem pelos pulmões vem pelas cordas vocais que vibram não é? depois a nossa garganta a boca as cavidades nasais funcionam como amplificadores não achavam vocês que só os que usavam música e que tinham instrumentos musicais não, não a nossa boca é um instrumento musical fantástico e depois em função com o que nós fazemos abrir mais a boca fechar mais a boca aliás isto é muito fácil de ver com os vocais e com as consonantes temos o A o O ou o C não é? portanto a posição da língua a abertura da boca é que vai definir mais agudo menos agudo em função do que nós fazemos e isto é tudo muito bem tudo muito verdade quando temos de facto as condições normais que nós estamos a usar do gás o ar que nós temos quando nós vamos agora mudar o meio e vamos pôr essencialmente um outro gás que é o hélio que é é mais desse ou menos esse o ar? é tipo quanto? olha mais de um e-mail que me vão mandar a dizer quanto é que é o Google procuram eu acho que é para ideias mas depois dizem e depois portanto o som a velocidade do som depende ou não do meio portanto o que vai mudar é a velocidade do som achar que é grandes coisas que estão a acontecer não, não é a velocidade de propagação do som é que vai mudar e no caso do gás ter menos dente e vai diminuir para aí um fator de 3 quase o que vai acontecer é que o que vocês vão ouvir é que as vozes mais graças passam para mais agudas querem ver? portanto começo eu porque porque sim o hélio meninos estou a falar sério o hélio que se vende nas feiras e compra nos balões não é puro faz cria danos este é puro muito puro o outro não faz danos quando vocês estão em crescimento faz danos nas cordas focais portanto isto é uma brincadeira vamos fazer nós temos as cordas focais já são o que são e já estamos na reta pendente não é? e não é preciso falar escrevemos mandamos imagens eles não vocês têm que falar portanto isto não é para fazer está bem? pronto portanto vou deitar o ar para fora e já falamos daqui a 5 minutos que antes de tanto vou ali e já venho eu já estou a falar garantes que é um estado não é super contorno mas está-se bem está-se muito bem professor senhor diretor quando quiser o que aguentar eu faço o que posso eu faço o que posso eu não faço mas só que agora eu vou dar a definição do neutrino os neutrinos são partículas os neutrinos os neutrinos os neutrinos os neutrinos resultantes do que é o momento rádio ativo já está normal bom agora é que é eu acho eu acho que quando estão a dar uma aula com esta voz tem que levar a sério com certeza eu tenho a opinião contrária gostaram agora a educação física vai fazer o seu melhor temos que apoiar o professor de educação física deitar o ar todo para fora é tudo é isso é isso tem que apoiar força já não cabe nada para dentro quanto é que dizem dentro de cima eu tento ficar com tonturas e tudo eu acho que é hiperventilante mais agora quem se rir começa a encher estou a falar sério os números não é só usar daí para aqui exato muito obrigado agora para terminar e terminar terminar vou-vos fazer a operação inversa vou ofecer a sala além disso o azoto quando vai esta temperatura fica em bolinhas completamente pequeninas ou seja é excelente para limpar a sala toda vão reparar que vai ficar tudo aglomerado por todos os lados não tenham medo que ele evapore imediatamente se vier para os vossos sapatos vão ver o que vai acontecer aos balões eu agora pedia não pedia só sim podem ver os teixeirinhas que são fantásticos e portanto vou terminar em que vou arrefecer a sala com o azoto ainda disponível vou pedir se a menina entorna este tem medo? menino e agora e eu vou fazer os outros que na verdade então fazemos antes assim se calhar pede para sempre para me ajudar com aqueles primeiro tem que ser com as luvas vamos por aqui sim estão prontos? um assim dois três dois um 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 A CIDADE NO BRASIL E os professores levavam com as outras em cima. Não sejam mariquinhas. Está mais pesquinha ou não? Agora já podem dizer que já tocaram em ligas com menos 200 graus. É este. Isto é os bons a agradecerem. A vocês. A aula foi uma grande aula porque foi longa. Obrigada a todos. Espero ter-vos motivado um bocadinho para estas áreas. Fico mesmo à espera que me mandem um mail e que falem comigo. Desejo o melhor. Sigam os vossos sonhos. E façam o vosso melhor. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.